O que é a saúde com vocês sobre duas doenças reumáticas comuns que são o lúpus eritematoso sistêmico e a fibromialgia. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, caracterizada por manchas na pele e dores articulares como principais sintomas. E a fibromialgia é um distúrbio de dor crônica, caracterizada por dor difusa, fadiga e um sono ruim. Ambas doenças podem ter seu curso amenizado se o paciente adotar medidas saudáveis de hábitos de vida como exercícios físicos, uma boa alimentação e noites de sono regulares, além de seguir as orientações médicas como a prescrição, o uso adequado dos medicamentos e os exames complementares solicitados. Ambas